E dá pra ser Rayello jogando com FPS baixo? Dá. Mano, a primeira vez que eu peguei Challenger, nossa senhora, meu mouse, ele ficava desligando, tipo, ele tava com mau contato, ele ficava desligando no meio do jogo, meu PC dava a tela azul direto, travava muito, era tipo 30 FPS, assim. Tipo, era, dava umas travadas de tipo assim, travava a tela, frisando assim, e voltava depois. E era assim. Mano, que ódio, cara. Eu ficava louco, é, mas aí uma hora eu me acostumei. Aí, mano, eu meio que fui arrumando um pouquinho o PC, só que, tipo, ainda dava umas travadinhas, mas já era o sonho, assim. Aí o mouse, o mouse eu troquei rapidão, assim, que eu não aguentei. É um equipamento muito importante, mouse. Porque assim, tipo, no CS, assim, às vezes a galera precisa ter um megafone 7.1 pra ouvir em todos os lados. No LoL dá pra ir mais tranquilo, mas o mouse e teclado, né, cara, tem que ser uma parada bem profissa mesmo pra você ter aquela resposta na hora de pegar daquele insect invertido, trabalhar com mouse também. Você chegou a jogar em laptop já, ou não? Eu comecei a jogar em laptop. Aí, tipo, eu tinha um computador, aí ele quebrou, só que eu nunca fui muito ligado em computador, sempre fiquei no videogame. Aí, depois, assim, eu meio que comecei a jogar, daí quando eu vi que, tipo, assim, pô, todo mundo joga em computador, né? Então não é muito legal ficar jogando em notebook pra sempre. Aí eu decidi ter um computador. Se bem que agora tem os notebook bem parrudo, né? Mas no desktop é mais... É, por causa que, assim, tem notebook que dá pra você pegar e ligar o teclado, o mouse e tal, e também jogar, né? Tem notebook bem parrudo mesmo. É, mas o bom do PC é que você vai atualizando, né? Se alguma peça for... É, mas então, tem agora notebook também que você consegue fazer esse update no upgrade no PC também. Não, mas no caso, no notebook, eu usava, tipo, assim, o tal de upgrade ali, tá ligado? Nossa, sério? Não, eu não usava mouse, por isso que eu queria o computador. Ah, mano, você tinha que... Dava pra fritar um ovinho, mano, em cima do seu note quando você tava jogando? Mano, era muito... Um bacon, uma calamidade. Não recomendo jogar com um negocinho, assim, no dedo. É muito ruim, velho. O que mexeu o dedo é muito ruim. De verdade, mano. Putz, cara, que cena. E você, mano? Sempre teve um PCzinho. Não, eu fui ter PC só com uns 15 anos de idade. Eu jogava só videogame também. É? Aí, depois que comecei a ter, mas também lá tá velha, né? Depois fui dando upgrade. Quem nunca, né? Acho que só a galera bem privilegiada mesmo começa com um mega ultra PC, né, cara? Só sem sombra, só. Sem sombra. Sem sombra, é verdade. É o counter do Zed, hein? Sem sombra quando você coloca. Fala tu. Oi, tem algum item especial pra gente que você fala? Não, sem esse mouse aqui, não dá. Ou sem esse teclado, esse fone. Então, alguma coisa que você julga imprescindível, cara? Pra você ou não? Ah, cara, eu acho que é um bom monitor, velho. É sério. Monitor 144. Nossa. Eu achei que você ia falar tudo, menos monitor, mano. Mano, é sério. Eu não consigo jogar um monitor 60 Hz. É sem volta, né? Isso aí. Sei, uma vez que você joga em 144, assim, você passa, sei lá, dois dias jogando. Você vai jogar em 60. Você sente tudo travando, assim. É muito ruim, muito ruim. Então, eu acho que pro cara ser pro player mesmo, ser profissional do esporte, é obrigatório, né? Um de 144 Hz. Porque a resposta é mais rápida, né? Tudo é mais rápido, né? Mas até, tipo assim, se você, sei lá... É que em outros jogos fica mais claro, mas... Na real, em tudo. Até se você vai mexer no seu... Por exemplo, se eu entro no computador e a tela tá 60 Hz, eu consigo perceber só no desktop, assim. Mas, sei lá, se eu jogasse Valorant, ia ser muito pior. Mas, assim, sabe? Até por diversão, assim, mano, eu não consigo jogar direito. É muito ruim. É a diferença muito grande. Ô, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tá há quanto tempo na Red, vocês dois?